Eu confio na derrota Zang, você está... Você está muito... Pensando muito, não pense muito Só jogue e seja feliz Justo? Sai lá bicho, eu estou com medo Você é um péssimo O que está acontecendo aqui? Ah, tinha ouvido um cara que atravessou o mapa inteiro Para pegar aqui esse porno Já vai começar direto Acho que não vai dar um tempo para esperar o pessoal chegar Eu comecei Eu vou postar depois Se alguém perder assiste depois O cara já Já meteu ele em ataque E eu aqui bobeando olhando o mapa É uma pancada nele Iffrit, boa noite Iffrit é um cara Não para nunca Vamos lá tomar essas serras malditas Eu vou botar ele Tá, vamos ver se o Zissinho vai conseguir bater nesse cara aqui Runebrick Onde que vai? Mestre de Runecraft E se eu não for pego em emboscada E se eu não for pego em emboscada Vitória incontestável O exército do Zissinho está muito forte Um monte de gente upou Opa, ganhei alguma coisa aqui O Iffrit tomou um nerf na ficha dele Não sei se ele te falou Não Ele estava fazendo coisa errada O mestre quando começa a trabalhar com a auditoria A gente começa a prestar atenção em algumas coisas Ihhh Foi taxado Aí eu percebi que ele tinha colocado o dano na katana errado Tipo, você pode usar a katana como uma arma exótica Dando um D8 Com uma mão só Ou você usa ela como uma arma marcial com duas mãos e ela dá um D10 E ele estava dando um D10 Só que ele tinha muito poder porque a gente precisava de uma mão livre Eu falei, não, não estava fazendo sentido Sim Aí ele tomou um nerf É, você foi taxado Acontece, acontece O Iffrit tomou um nerf Que a ficha dele estava com um monte de item sem peso Na mochila Aí agora ele está se arrastando Praticando Nossa A minha estava certinha? Tava, eu olhei de todo mundo Viu só, Zag? Esse que é um bom jogador, hein? Não sou qualquer um aí Um desses carinhas teu aí Amiguinha teu, sabe? Esses vinhos aí, sabe? Vai tomar um nerf também, melhor parar Qual nerf? Meu personagem só bate, é burro? Você vai ter um amigo de burrice agora Ah, é? É Não sei se eu fico feliz ou triste O personagem novo do Nicholas Ah, ele tirou os negócios dele? Ele fez um ogro Me... Ah, cara, eu vou me... Ah, velho, você não me ajuda, Zang Eu vou aposentar meu personagem Fazer um personagem inteligente, pelo menos Ele fez, né? Um ogro inteligente Um ogro inteligente Não, eu falei que você vai ter um parceiro burro É isso que eu falei Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tá, aqui em cima vai dar ruim Vamos tentar... Pegar essas terras aqui debaixo, ó Pronto para fazer o pedaço do Gildo Que barada Hummm... Comprar o segundo turn guardiço no máximo Vou fazer um exército só para... Ajudar a segurar essa bronca aqui Seja lá como ela vai vir Uma bronca antiga? Ué Ué, o que é? Ah, tá gravando Tudo que eu tinha que acabar recrutar o senhor não apareceu nada Para os Ancestors Ah, então tá de boa Voltou Pega a barba longa Matador Temos, temos Vou precisar bastante Dois turnos, Torrão Vamos ver aí Zang, vai dar tudo certo Zang É, tomou três vezes na capital Pelo menos só para preservar a capital Se não Vamos começar Nossa, o Torek está lá Só queria poder voltar com o meu exército ali da direita Só queria poder voltar com o meu exército ali da direita Só queria poder voltar com o meu exército ali da direita Mas ainda não Luz da aurora Vamos pegar a luz da aurora agora Zang Luz da aurora, gente Uma cidade que eu estou explorando com o Torek aqui Ah, pega aí Aqui ó Vitória acirrada Mas eu não perco nada E aí Tá com passaralho isso daí? Ah, tá Tá, dádiva do caos Força da arma mais 100% do lugar contra tudo e contra todos Legal É isso que acontece, né Ifrit Quando você tem um Arcanista espadachim Não dá para esperar outra coisa Justo E aí Braven Não, não acabou essa campanha ainda não acabou não Estamos A gente tem uma grande chance da gente perder ela agora Mas não acabou ainda não, cara Inimigos mortos em batalha Habilidades Então colocar aqui habilidade dos cara Mortalidade Anad 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 Se bem Tire esses cara aqui É mais importante que eu pegue canhão primeiro Tá, vamos colocar aqui Aqui eu não tenho que colocar bônus na investida Pode ser E aqui Ferreiro único Cuna da lentidão, talvez Pode ser Tô pensando em virar streamer só pra ganhar no Total War Tô pensando em virar streamer só pra ganhar no Total War O que você acha? Eu acho uma boa ideia, cara Aí é foda Mas é verdade, não é Zang? Fala aí Não tá errado, não Tá certíssimo, na real Cara, eu tava lutando contra um monte de gente aqui ainda, né? Eu fui inventar de brigar com os cara aqui, Zang Achei um rei aqui Cara, esse cara não vai me atacar, eu acho Se ele me atacar a gente pega ele nas curvas aqui da vida Nossa Nossa, não tem nada de tropa esse cara Tá, vou pegar ele ali Eu posso pegar Antóquia Deve ter muita gente aplicando, Matheus Por isso que tá demorando Pra eles te responderem Antóquia Exército de matadores Toma ali Opa, tem um monte de runa do santuário e resistência a feitiço Vou colocar no líder, né? Habilidade de runa do Stoico não vale a pena É aí, Fritz, se você conseguir virar uma VTuber e viver de Just Cherry Só vai, amigo VTuber vale a pena Toma Ocupado com sucesso Mais uma Mais uma ou menos uma, Zang? Fala aí Menos várias Daqui dois turnos Tá, aqui eu tenho um exército aqui Você, meu amigo Você tem um exército meio estranho da vida Mas eu vou mandar você Vou começar a mandar você lá pra cima pra ajudar o Zang O Zang... Se eu não ajudar o Zang, meu Deus do céu Ele vai ter um infarto Melhoria de povoado Eu queria colocar aqui uma guarnição, hein? Mas não vai rolar Mas não vai rolar Tá, eu tenho alguma coisa Eu tô com 319 Pra forjar coisa aqui Nossa, eu preciso de muito Muito talismã aí Que encantado Essas coisas Cinta do guardião Caneco do ferrochefe Repõe vindo dos combatentes Cara, eu vou... Faz parte, né, Ifrit Forjão desse Mas qualquer um que viesse A gente já tá ferrado, velho Porque... Ou ia ser dos anões Que atacar a gente de pouca jeito Ia quebrar todas as alianças Ou ia ser dos orcs Que atacam a gente de todo jeito também Ou dos reis da tumba Que tá do lado do Helren Ou dos Von Carson Que também tá do meu lado Qualquer um é ruim Tudo no velho mundo, velho O Zang é melhor que você Quantas vezes você acha? Cara... Você acha 10 vezes? Caramba Meu Deus, velho Eu acho que não chega a 10 O cara tá falando de um cara Que joga com o mod Que tira a trapaça Na dificuldade mais alta E fala que eu sou bom Eu acho que não chega a 10 Mas eu acho que é bastante Eu acho que chega umas 3, 4 vezes Braven Sendo sincero aqui Sem puxar saco nem nada Tu joga demais, Zang Você organiza as tropas muito bem Eu só tô ajustando aqui o senhor rapidinho Vape, por favor Vamos partir Meu Deus, você tá muito chorão cara Eu tô triste velho Tem os ferreiros aqui Que tem umas armaduras que não tá nem usando armadura É, talismã e tem encantado que é o que falta O mindgame dele é Total War, né? Então, exatamente Por isso que eu falo que ele é melhor do que eu Umas quatro vezes Mas eu ainda dou um caldo ainda Tipo, nas batalhas e tal Eu acho que eu me perco bastante Mas eu acho que eu vou bem até Tem gente que vai bem pior O hype vem hoje, Gabriel, exatamente Nossa, meu Deus, cara Ô, Braven, compra aí uma Um paninho pro Zang ficar chorando Coloca em seu F O que é isso aqui, velho? Onde você veio? Morra, não sei nem o que é isso, mas tudo bem O Braven falou que eu não dou um caldo Eu dou uma sopa O que você acha? Não gosto de sopa Eu acho que ele tá me cantando Ih, Franz, o que você quer? Cara, acordo comercial A gente não tá em guerra com eles, né? Não A gente pretendia entrar em guerra com eles? Se der esse tempo Ah, eu pretendia por causa de Kouroni Não Não vou aceitar Nossa, eles me pagaram Não, não vou aceitar Vai dar tempo, Zang Confia, pô Um Grimm Meu filho, eu não vou entregar com esses caras agora, não O Grimm tá vendo outro mapa Não tá vendo meu mapa Ele tá em outro lugar Eu tô brigando com Asrag Archeon Faz o Clomofoso Vindo ali pra sair de mim também O cara quer brigar com o Grimm Tá bom, não Eu tô enganado com o Grimm Ah, é que você fez pacto com o Grimm Eu fiz paz pra tentar ter uma folga aqui Ele não botou recursos que nem tem no Troi Não, acho o maior top de recursos Não, não colocamos Nem tem como colocar isso Nem por mod Não? Não No Troi tem muita coisa, não lembra? Não sei se você chegou a jogar madeira Cobre, ouro Eu não joguei Troi Tá, ele não tem só o ourinho ali em cima Igual a gente tem nesse vídeo É só esses recursos Antoqui está sobre cerco One rug Eu concordo Quando eu não vou pra cima das águas ali Que eu vou precisar do meu exército Então, volta aí, Thorgrim Volte, volte com gosto Eu posso vir pra cá correndo E salvar ali o cara Vamos ver daqui a pouco o que a gente vai fazer aqui Aqui eu preciso de uma guardição Aqui o cara já vazou pra fortaleza da alvorada Tá, vou ter que ir pra lá também Nossa, vou ter que ir pelo subterrâneo Ou será que não? E aí, João, boa noite Nossa, vou vir pra cá Cara, eu acho que eu vou andando normal Pra depois pegar uma fortaleza da alvorada Vou perder um pouco de reposição Vou perder um pouco de reposição do tropa Mas é o jeito, né? A gente vai pra porrada mesmo assim Você... Acho que eu vou pegar pra deitar a salva-cara aqui azul Vamos ver Vamos ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Puxa toda essa galera aí Foda-se Esses caras aqui também 6 mil aqui O arnição tá no máximo aqui da capital Não é uma maravilha, mas... Nossa, que conversão bosta É no próximo turno, Zang É no próximo Gravidade furioso, não Ventos da dor? Não, é o fim está próximo Ah, verdade Será que você tá próximo mesmo? O próximo nome do evento já diz o que vai acontecer O fim está próximo Ah, Zang Pare, cara Você tá me deixando... Tá me deixando com medo Mas é pra ficar, velho Não tenho medo de orcs Não deveria O Zang tá com muito medo, cara Tô traumatizado Medo já passou essa fase Cara, deixa eu ver o que eu vou fazer Porque eu tô com um exército lá na puta Que mãe ali Pra que não chegue lá Vamo pegar Fyrus Eu tô passeando com o Sinho Sinho Passeador O nome dele agora Não tem como configurar, Matheus Por isso que foi surpresa, velho No multiplayer não aparece a opção de configurar Desativar Qual você quer que aconteça Quanto você quer que aconteça Só apareceu Olha o ursinho lá, Zang Ele tá indo de lugar em lugar ali Só catando a cidade Não, e lá embaixo? Lá no oeste Pra esquerda Tá longe o bichinho Ah, tô vendo Será muito bom Eu voltar com esse exército Mas eu tô em guerra lá Não, mas não é a suprema não Matheus Só ativou o evento dos orcs É isso que você tá perguntando Eu não vou ganhar nada Nem o Elring Porque no lado dos anões Não vai aparecer Tá, e aqui Eu tenho que fazer um parangolé louco Se eu tentar sair da parada Ele vai entrar Se eu tentar sair da parada Ele vai entrar Só com o morto-vivo E com o exército de matadores Justo? Tá bom E agora eu pego essa cidade aqui deles Que era minha Devolva a minha cidade Província garantida Vou colocar aqui Enquanto isso Com o Crowley E vamos para os personagens Tá, a Mestre das Lâminas Sempre é bom Trophy Hunter Nossa Muita coisa Deixa eu ver aqui Vampire Hunter Trophy Hunter Headcatcher Orcs Bane Acho que vai ser bem interessante Que eu já peguei Deathflow Já peguei tudo Resistência tá aqui A distância é bom E o exército Sem perda de Tá perfeito Você agora Meu exército de Matadores Então eu posso vir E matar esse cara daqui Da clareira É isso que eu vou fazer Vou pegar os caras aqui embaixo Vou perder umas tropas ali Vou com certeza Mas faz parte Melhoria na ímper Melhoria na ímper de Nagashi Tá, tá, tá Não, não vou fazer nada aqui Eu acho Beleza Sobrou dois mil de dinheiro E vamos ver o que vai rolar agora Agora é a hora Zang Perdemos 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 Ai, ai Eu não quero nem ver Vou embora Depois eu volto Confia, Zang Tomara que tenha bugado Nem apareça Se não tem como configurar Não pode aparecer Vento Não sei nem onde é Que eles atacaram Pegaram a planície do chifrudo Pra eles Calfrans Sabe o que é o bom de tudo isso daqui Eu confio nos meus aliados Zang Sabe quem que é meu aliado Eu que não sou Porque eu vou morrer É você Você é meu único aliado E eu confio na nossa aliança De cento e poucos turnos Rito do despertar Povado perdido Vamos ver Se vai aparecer Ou bugou Apareceu Apareceu? Não estou vendo Vai dando ok Olha o vagão Começou Chefia Quer dentes Então nós vai esmagar Vem pra cima Bichos Eu acho que era pegadinha canal boa Não estou vendo nenhum exército Que hoje deveria ter Começou Missão emitida Ah não, começou Puta que pariu Destrua as seguintes facções Fortãos de gringos Machado quebrado Eu me fudi Você está de boa Oi? Eu me fudi aqui em cima Você está de boa Aí embaixo Cadê? Olha lá Meu jorel Tá, melhor do que eu estou imaginando Porque da vez que eu ativei todos os eventos Os caras nasciam tipo em todas as cidades em cima delas Então aqui está melhor Dá para contagolar Tá, Zang Eu vou puxar meus exércitos Tudo para cima A aliança Você tocou o berrante? Tem que tocar, né? Mas eu não tenho o berrante Tem que tocar o berrante Senão eu não vou Cara, eu não tenho o berrante Ixi, então Perdão, né? Se o Zang não tem o berrante Ele perdeu O berrante é só uma vuvuzela Igual do Boromir Cara, é muita gente o Zang Não, não é gente É Orc Diferente Cara, você é um racista Contra a Orc eu sou mesmo Vitória pica Nossa, eu perdi um matador só Toma ali Inimigo morto Aprendiz de virreiro único Província garantida O que? Ele vai morrer Por minha mão Tá correndo pra onde? Filha da puta Será que esses caras Eles batem em tudo e todos Ou só em você? Acho que eles vão vir Só em cima de mim Eu? Tá Virgínia Opa, que alguém aqui? Matador de gigante Ok O que que matador de gigante dá? Se eu conseguir ver Consigo, ok Toma, vou atacar aqui Vai bugar aí pro céu Toma ali Mais uma província garantida Pior que é mesmo Só apareceu as facções vivas Era pra ter aparecido o outro Hortinha As insubordinadas No multiplayer a invasão Tá mais feita do que Do single player Vai entender O sim Eu acho que liberei o sim Agora, hein Agora o sim Pode lutar contra outros caras Artilharia de Zufbar Aqui é minha casa Daqui ninguém me tira Passa aí Eu vou ter que começar Eu não peguei nenhuma Habilidade de bronca antiga Porque pensei que não ia precisar Você pode me agrair Tá de boa Pode ir marcha pra cima Dori Tá, eu vou ver o que que acontece pra cá É, nem na diplomacia As facções apareceram Só tá do Grom A do Grom Nosso Grom Deve estar forte pra caralho É, mas aqui tem dois gargalos, né gente Esse que é o problema Tem aqui as cachoeiras da perdição Na direita também Que tá com a zague Fora que o arco Opa, não dei pincel Fora que o arco vai começar a descer Dessa região aqui também Junto com os orques A gente tem que segurar ele Aí fica um pouquinho mais chato Eu vou castrar as ruas Para o rei Eu espero que o rei O Zang se lascou lá em cima, hein Eu também Eu tava mais preocupado Que eles fossem nascer em cima da cidade Por enquanto ele deu Esse cara que eu fiz aqui Esse exército Foda-se vai ajudar a guarnição Esse exército tá um bicho Vem pra cá Ele tem morto-vivo Lagarto Croxigor Estegodonte Mas eu achei engraçado Os mortos-vivos, né Estão já ali as corridas Estão já ali as corridas A tumba ali Estava que eu queria coar Porque tem muita gente Vou recuperar a vida E aqui Será que eu aguento Esse exército daqui Não consigo ver ele Justo Cara, eu tenho um exército forte aqui Eu vou vir pra cima E pegar essa planície Dos futuros ali de novo Tem algum livre pra trazer pra cá? Eu tô levando dois aqui Por enquanto Mas eu já vou levar mais Estou levando Este e este Eu vou segurar ali com o Dune E com o Torgrin Enquanto deve Tem uns Cinco, seis, sete É, por aí Tá, você vai ficar aqui? Eu vou ficar aí Tá, vou tentar chegar rápido Mas eles estão longe Estou trazendo um exército lá de baixo É só pra ter eles chegarem É, é porque eu pensei Que eles iam nascer Em todas as capitais Que nem você disse, né É, então Num single player Funcionou assim Aham Tá, aqui tem isso Estou vendo aqui O que eu posso fazer Porque o Sinho O problema é que o Sinho Ele tá Tem esses reis da tumba Aqui que estão enchendo o saco Zang, você não tá tão fudido Quanto os anões No fim da terceira era Do Senhor dos Anéis É, então Ah, os caras tinham Erebor Pra segurar, né Cara, falta eu andar Com alguém, eu acho Deixa eu ver aqui Não, não falta andar com ninguém Hora da verdade Pra ver pra onde é Que eles vão, né, Zang? Bora, eu tô emboscado Acho que ele vai passar linha reta Pra pegar o Duri ali atrás Se pegar o Duri Também ele apanha Tá, seguidores do Nagashi Não fizeram nada ali Por enquanto Eu queria bater Nessa seita de Sigmar Mas não vai dar Pra bater neles agora Eu posso tentar ver Mas normalmente Quando eu bugo A tela do Matador Pra um Vou ver pra todos Aqui no Agressão Tá ótimo Ganhei 900 tão à toa Nossa Olha a força desses caras Não caiu na bait Oitenta e quatro facções Seu turno Quatro pela direita Cinco pela esquerda Confederação Anhad Anhad Karenda se confederam Lutas começam Pôridos É verdade Por isso que Tô exercitando isso aqui Tá todo mundo junto Como o High King Comandou Um rug E agora Me jogar de forma heróica No meio de dois exércitos Pôridos Ah, isso é um acordo O bom é que andar por montanha Pra nós é maravilhoso, né? É, mas pra eles também Eles também têm? Tem Caminha subterrânea Matador gigante da defesa contra a investida Contra a grandes Não é tão bom não, mas Tá bom Sendo-me para a Vengeance Lorde do clã Morgren Ah, eu tô um pouco ansioso Pessas lutas aí Desses caras Mas eu sei que eu não deveria estar É, era pra ser muito pior Ele tá ficando tranquilo Arredo e pronto Esse aqui eu vou mandar pra lá também Esse aqui eu vou mandar pra lá também Esse aqui eu vou mandar pra lá também Esse aqui eu não posso tirar daqui Senão o Helmo vai vir pra cima O que eu pego esse cara aqui Acho que não pego Por um pentelésimo ali, ó Cara, não pegou por um pedacinho Será que o Grom vai atravessar o mapa Vem pra Sondibim? Acho que não Ele tá em guerra com a Sondibim E com os Elves da Floresta Então a gente vai ter um atacazinho Pra chegar aqui Pelo menos Posso segurar essa bagaça aqui Esse dinheirinho Você tem Priest, amigo Eu sei que você já repõe pra caralho Mas acho que seria bom ter o Priest pra você Vai precisar Não vou deixar Olha o cara tentando pegar a cidade Que os caras acabaram de pegar de mim Cara de pau Tira esse daqui E coloca o Priest Agora meus matadores Vai repor 100% em um turno Independente das baixas Praticamente Simples assim Simples assim É Tá aqui Decreto crescimento Se bem que Acho que eu vou precisar Colocar a renda gerada Para as confusões Vai ser bem necessário Aqui Já tá Acho que eu vou colocar isso Pra todas as províncias Na verdade Porque Senão vai falir aqui A parada O que você vai fazer? Colocar todos os decretos Pra aumentar 10% Ainda O caramba Aqui Já 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 Vamos recrutar aqui Do Zang Marteladores Quebra-ferros Na verdade Não Zufo Bortar com a Silvânia Eu nem consegui chegar lá Para ajudar eles Tem tanta 30 Agora nessas terras Da direita Nas terras escuras Que Bater nos vampiros Tá difícil E eu tava indo Para a esquerda Também para bater Em Sartosa Que tava me atacando o tempo inteiro Consegue ver Esse exército Aqui Zang Provavelmente não Deixa eu ver Do Volkmer? Não Do Tic Tac Toh Não Conseguo Ele tem Será que Esse meu exército De matadores Aqui Ele é muito forte Quão forte ele é? Tá com o senhor Matador? Tá Cara Se você colocou Um negócio Para brigar Contra a lagarta Ele é muito forte Não Não Coloquei Porque tem um negócio Específico Para você brigar Contra os lagartos É Eu vou esperar Na verdade Eu não sei Para onde é que ele vai Porque eu estou Com pouca vida Também Põe um herói matador Também desse exército Que compensa Com a cara Não Não posso Recrutar Você não tinha Um negócio ali Em cara Que ele exorne Um só Né Não Então Mas aí ele virou Senhor Olha lá Para a sabedoria De uma leia Posso tentar cancelar esse negócio aqui, ó. Tá, cancelei esse negócio aqui. Uhum. Tem que mandar ele pra lá. Tá. Vou passar o turno. O único problema do mix do Matheus é que ele é meio ignorante e arrogante, mas os mods dele são maravilhosos. O cara não aceita que o mod dele pode ter problema, esse que é o problema dele. Nossa, as províncias do Norte tão fortes também, hein? Pois é, podia ir melhorar isso. Ah, eles juntaram dois exércitos, cara. Atacaram de matar dois? Aham, com dois exércitos enormes, na verdade. Você ia tentar defender, Amui? Vamos ter que tentar, pra tentar matar o máximo possível aqui. Matar é com os matadores. Mas estão com meia vida. É, aqui não dá não, mas... Dá pra machucar, né? Ah, isso dá. Eu lembro qual era o bônus que esse herói dá pra lutar contra os lagartos. É, porque, tipo, você destruía todas as facções de orcs e no evento aparecia todo mundo assim. Ah, o problema é que o pessoal tá todo estourado de vida, né? Vamos ficar aqui nesse meio e... espera. Eu acho que vai ser. Tem que ser, na verdade, né? O problema é que aqui no meio não tem barricada nenhuma, não tem nenhuma torre. Tem barricada, só não tem torre. Aqui tem três torres, cara. Pode ser aí também, hein? Só tem duas entradas, três entradas. Vamos ficar aí, então. Aconteceu, Arthur, mas foi menos pior do que a gente tava esperando. Tá, vou te passar três desse. Passa todos esses caras aqui, deixa eu ver se eu te passei mais. Não, tá bom. O que você vai construir aí pra não ficar na frente das barricadas? É... Você acha que vale a pena construir barricada aí? Eu acho que não, é melhor juntar pras dois. Então eu vou juntar pras dois, o que você acha? Fazer pelo menos as level 3 aí, cara. Então, eu tô pensando se eu tenho mil pontos só. A level 3, cara, é 1400 pontos. É melhor guardar? Mas até chegar ainda tem que se juntar. Se você quiser fazer uma de 500 aqui só pra ficar bombardeando eles, até eles chegarem aqui e juntarem pra depois. Tem mais deles pra mais depois. Vou fazer uma de 500 aqui. Não é, Arthur? Acabou de aparecer. Não tem nem como. Só se a gente usar código pra resolver em nenhum turno. Cara, eu acho que vou colocar mais uma de 500 aqui, ó. Dá. Tá, eles vão vir pelo cantinho aqui. Vamos colocar vocês aqui. Não tem segredo, na verdade, né? Não, só esperar e bater. Não, só esperar e bater. Não, só esperar e bater. Fala, Cleitão! Fala, Cleitão! O exército vai ficar aqui atrás esperando pra saber pra onde é que ele vai. Fechou? Fechou. 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 Fechou, Caminatustão. E já tem ninguém. Mas lá tem ninguém que se只有. Foi me que se desear em andar do show. Super legal, cara. Choظ. Faz de jurosão. reb mac derecho. Onde fica a outra torre desse ponto? Caramba, aqui ó Tá ali? É ué Ele tava puxando pra cá Ah não, é a barricada Ah lá, aqui ó Achou? É, não aparece o desenho, mas esse era então É, os guerreiros saúres estão levando dano, mas a torrezinha é muito fraca ainda, né? É bom você melhorar essa daqui, a gente vai construir aquela lá atrás Porque ela vai acertar os três caminhos Vem, guerreiros saúres Vem, guerreiros saúres Vai, olha Vai, olha Vai, olha Vai, olha Vai, olha Vai, olha Estou estourando esses bichos aí Cleiton, bom de guerra Esse aí é clássico, né Arthur? Espero que esse Gorkuto vim No melhor dos casos, se você ganhar a batalha Ele vai ganhar muito outro duplo pro povo de Gonçalo Sim Nossa, olha o meu senhor ali Apanhando os caras É bicho, cuidado, é desarmadora não Quase perdi meu senhor já Eu juro, eu já fiz cagada Pronto, meu senhor está inutilizado por besteira minha Sabe qual que é o melhor? Ainda bem que eu vi, né? Já deu os 1400 aí pra vocês, não? Aham Cara, o que é que é isso aqui? Drop him up to your praga Ah, não consigo usar em ninguém? Ah, não consigo usar no cara ali Agora sim Agora sim Uhum Slayers Não consigo usar na gente Não consigo usar no cara ali Muito tanto que desculpa Vá Eita 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 Alguém Eu não consigo usar no cara ali Apesar de pegar o High Grau, ele precisa. O I-KING! O I-KING! Vai! O I-KING! Espera! O I-KING! Fute! A briga-se rápido! Fute! A briga-se do I-KING! O I-KING! Vamos lá! Nós demandamos de lançar! Vamos fazer! Slayers! Killers! Vá! Skar! oei E aí deixa segurar a investida aqui para os caras não virem para o meio uma hora passarinho Guantáps, Guantáps Guantáps Fugiu? Fugiu Minus Vou tentar pegar com os anti-aéreos ali. Tá fazendo uma macetada de um livre aqui no meio. Puxa esse cara daqui, ó. O cara ainda jogou o bagulho, fugindo. É que tem dois, tem mais dois ali, ó. Puxa? Sim! Abre! Puxa! Puxa! Puxa rápido! Puxa! 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 Rorca! Visões? Puxa! Arre winter! Venge. Minas! Matem os Arx! Matem os Arx! E não morrem! Boa sorte! Esse cara não morre ali? Ainda não Parece que eu não me comer, hein? O que foi desse? Só estão aqui? Imagina, não tem mais. Ele já se juntou todo mundo. Hum, mas que é um problema, hein? Matilha de Salamandra, sim. Senhoras e Vengeance! Eu tenho um ronco em minhas mãos! Desculpa, senhoras e senhores! E não há nada que ativar a mão! Não há nada que ativar a mão! Eu tenho um R$150,00 Puta, falta pouquíssimo ali. É, agora eles vão investir pelo outro lado aqui. Pesa dar um pouquinho. Tô ativando a outra... Ih, rapaz. É, bicho grande pra gente é vantagem. É fantasia mesmo. Muita essa monta! A ideia é de eu tave-me com medo de perder meu cara aqui no meio desses caras. Tive! Todos os mortos! Ative! Com tanta facilidade eles entregam o monstro e matam o monstro. Atregaram e estregam morto. Cara, o que eles tem de bônus na lore contra monstro é o fato deles serem criados pra matar monstro. E cada vez eles vão se especializando mais. É basicamente isso. Nós não somos mais feitos. Mais uma vez e mais nós. Devemos. Vem. Cada monstro sobreviver nesse desafio é matar um monstro pior. Vem. Seus monstros. Vamos! Saiu outro bichinho dentro desse cara. Ih! Fugiu um cara aqui, ó. Sozinho. Ah não, tá vindo ali, ó. Eu tive que tirar ela pra mandar todo mundo pra cá. Eu tive que tirar ela pra mandar todo mundo pra cá. Não! Nada pode nos impedir! Um grande erro! 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 Erro! Digame ali. Um grande erro! Um grande erro! Um forte! Ah, eu tenho uma boa viagem. Nossa, é muito bicho, mas... Mas os matadores matam, né? Matam, né? Tchau, Croxy Groove Digger Só fazer ele parar de correr pra não voltar Só um pouquinho Nossa, perdi uma porrada de exército aqui Aí foi Vai ser o senhor pra espancar esse urbinho aqui do meio? Ah, ele correu Deixa, deixa, deixa O senhor tá tentando segurar os bichos aqui, né? Junto com os outros caras Se eu não tivesse perdido toda a vida dele na besteira Terminado ele pra cima Eu sou a morte Por trás 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 Eu passo fazendo meu juramento dos matadores e não paro pela Nauta Tirar matador do corrupção O problema é que esse juramento você nunca vai cumprir, né? Os ultimamente Os ultimamente Dematerais Muitos Meios Eles Bichos Tem o seu Tec Enquanto O que recorde Aqui está o grande fogo da fronteira! Opa! A gente já vai morrer. É, aqui no canto já era. GG. Calma, a gente ta lutando. Calma. Exterminaram o bando de tarde. Eu não posso usar o meu senhor! Eles me derrotaram em nossas mãos e não esperaram que eles me derrotaram! Os Ancestors, eu vou ter vencedor! Eu não vou fugir! Eu não vou fugir! Mandei ele chorar. Aí foi. Ó. É um saco! Slayers! Vegeiros! Só tem um senhor agora. O resto tá tudo morto. Morreu. Porrada neles. Vai morrer? Só tem um garoto. Não tem um garoto. Morreu. F F F Mas foi um F bom. Apostando em avião. Tchau.